E agora a gente fala de um festival no fim de semana que vai movimentar Porto Alegre. É um evento nacional de tatuagem. Cerca de 400 tatuadores de todo o Brasil participam da sexta edição do Tatu Show. Paciência, paciência e mais paciência. A Josiane quer uma arte personalizada nas costas. É, mas isso leva tempo. É uma coisa que só eu botei e é para o resto da minha vida. As mulheres são as que mais fazem tatuagem no Brasil, segundo um levantamento realizado pela internet. Quase 60% dos brasileiros que buscam essa forma de expressão são do sexo feminino. No manejo das agulhas, elas também estão na linha de frente. Faz 13 anos já que eu estou no mercado, que eu comecei. Estou começando a catinhar agora, na verdade. Cada dia que passa é uma aprendizada a mais. E assim a gente vai seguindo os mais novos e os mais antigos, tentando sempre acertar e fazer melhor, né? O mercado da tatuagem é promissor. A procura faz a atividade crescer 20% ao ano no país. Crescendo faz um tempo porque a tatuagem hoje tomou um rumo diferenciado a nível de arte. Hoje é muito mais artístico e menos denegrido a imagem, pelo fato de a gente conseguir fazer trabalhos muito mais expressivos, menos grosseiros e com acabamento excepcional. Tatuagem pequena ou grande, de qualquer modo, a beleza artística na pele não pode virar um problema de saúde. E é um risco de vida para ele, é um risco de vida para o meu trabalho. Então tem que ter todo um cuidado na hora do equipamento ser estéreo, ser descartável, embalado. O tatu show vai até domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, no edifício garagem do estádio Beira Rio. A entrada custa 15 reais, mais um quilo de alimento não perecível.